Bora Jack, começar mais um dia, mais um dia, mais um dia meu dog, let's go! E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, tô de boa demais, porque estou de volta aqui na minha casa e galera, hoje a gente já tem que sair pra resolver algumas coisas A gente tem que ir pra lá e pra cá e hoje eu vou levar vocês junto comigo Quer ir junto? Você não vai poder ir junto cara, sabe por quê? Porque você ainda não está 100% vacinado, então você não pode sair da rua, que triste, que triste dog, que triste Mas logo logo nós vai, beleza? Eu preciso ir ver como que tá a XJ, porque a XJ ela tá na oficina Isso, a XJ tinha ido pra oficina, lembra? Antes de eu viajar, eu tava saindo com ela, inclusive eu tava indo até trolar uma interesseira E o que que aconteceu? A XJ estragou no meio do caminho, se eu não me engano foi o câmbio que deu pau Mas eu ainda não tenho certeza, eu vou lá na oficina também e vou confirmar se foi isso mesmo Eu tô esperando minha moto ficar pronta pra eu poder dar aqueles cortes de giro louco de novo Bom, vamos ver se vai ficar pronta essa semana, porque agora eu já voltei, então a gente precisa do XJ, né galera? É verdade Quer nadar, né Jack? Olha o jeito que ele olha pra piscina, meu irmão Meu Deus do céu, o canzinho tá louco Ele fica na beira da piscina, mas ele tem medo de entrar ali sozinho Mas quando você tá ali dentro, filho, ele até pula atrás Vê como ela vai sair, vamos trancar Vamos deixar ele aqui dentro, fechadinho Isso, Jack Agora o Jack tem uns brinquedos dele que veio dos Estados Unidos pra ele brincar Minha mãe colocou até uma gradinha aqui na casa Pro Jack não pegar e ficar vindo pro lado de dentro quando ela tava na cozinha Assim, ela não precisava fechar a porta Isso foi bom, obrigado mãe, te amo Você está preso? Eu voltarei pra te resgatar, soldado Bom, nesse tempo que eu tô vindo buscar a moto Eu até passei e dei uma lavadinha no carro Porque o carro tava muito sujo, galera Sério, as rodas estavam muito sujas por dentro Tava cheio de comida, tipo, tava muito zoado dentro do carro Então eu tive que passar pra dar uma lavadinha E agora o negócio ficou limpo, agora tá limpo Olha a roda que eu tinha falado Tá tudo suja Ali dentro também, agora tá No trinque E aí o frango Cadê? Não tá gritando esse frango? Bom, então já que o carro agora tá limpo Vamos pegar e vamos ver o jeito que tá a nossa moto O que que tinha acontecido com ela? É, o que que você falou que era? Ela não tava engatando macho, lembra? Daí você ligou pra mim falando que era o câmbio que tinha quebrado? É, eu achei que era É isso aí? Não, só soltou a porca do pião Só soltou uma porca? Só Só foi apertar? Só caiu a porca do pião, caiu o pião Eu só coloquei o pião no lugar e coloquei uma porca Aí, aí, aí Beleza, a porca é baratinha Mano, eu achei que tinha estourado a moto Porque a moto não trocava de marcha Eu falei pronto, vou ter que trocar o câmbio da moto agora Quanto fica aí, a brincadeira É, deu trabalho pra achar o defeito, né? Então, a porca é baratinha, senhão Agora, a mão de obra aí tem que comprar uns dois mil, o que que você acha? Dois mil? É, eu desmontei câmbio Você falou que era pra violar o câmbio? Ó, vamos fazer o seguinte O que que você? Ué, você falou, ó, desmonto o câmbio Eu desmontei o câmbio, velho? Achei que era o câmbio Tô zoando, mano Não foi nada, não Só uma porca de senhão Trocou a porca nova Acabou o problema É só acelerar de novo Bom, galera, graças a Deus A brincadeira aqui na XJ Não ficou caro Porque o Paulinho aqui é brother nosso Então eu queria pedir uma ajuda pra vocês Pra esse negócio não ter ficado mais caro Eu vou pedir pra vocês Ir lá no Instagram deles E lá ele posta várias coisas assim Relacionadas à moto, sabe? Porque aqui é uma oficina de preparação De alta velocidade O que que tá fazendo aqui? Ó a moto do Renato A moto do Renato Garcia Meu Deus do céu O Renato veio aqui pra ver a moto dele Falou que ia dar um coco na minha XJ Só que daí eu te pergunto Como que vai dar coco na minha XJ Se nem tá com motor? Hein, Renato? Cadê? Cadê, Renato? Cadê o motor? Não tem Chora, laranjinha Chora, laranjinha Bom, brincadeiras à parte, né, galera? Eu só não sei se eu vou conseguir levar ela agora pra casa Por quê? Porque eu vim de carro E eu tô sozinho Então eu vou ter que vir aqui depois Pra buscar ela E levá-la lá pra casa Agora que já tá tudo certo É só pegar a bichinha e acelerar Tchau, XJ Eu vou voltar Prometo que eu vou voltar, XJ Te amo Ó, Lins, só tem um B, ó O quê? Não vai ter como eu levá-la agora Deixa ela aí mais um dia aí Não dá nada não Eu vim de carro Então amanhã eu dou um jeito de vir buscar ela, beleza? Demorou Tá em casa Fechou Vai ficar aí, já ficou 40 dias aí Mais um não dá nada não Não, 40 não Ficou 30, pô 40 dias Dia que vender ela na hora que eu voltasse Não, cegado Tá em casa É nóis Depois da XJ Eu tive que dar uma passada aqui na oficina Por quê? Aconteceu um negócio no carro ali que vocês vão ver Ali no painel Vocês estão vendo que só tá aparecendo aquele negócio ali, ó De liter barra H Que eu não sei o que que é E quando eu aperto o botão Mode O que que ele aparece? Não aparece mais nada Era pra ele tá mudando, sabe? Era pra ele tá trocando Ou então no botão Nave Que, ó lá Ele aparece não ocupado Não ocupado Ó, tá ali as minhas musiquinhas Ó, quem voltou, Dani Russo Um salve, Dani Russo Getúlio, estamos com um probleminha ali, Getúlio O que que eu posso te ajudar aí? Ficaram no meu carro ali, Getúlio Fiaram o dedo em tudo lá, com até botão? Sim, e eu não consigo mudar o negócio ali no painel Só você pra me salvar Deus, Lio Vamos lá Vem cá, eu vou te mostrar O que que aconteceu? Vem cá, vem cá Mostra pra mim lá Ó, tá vendo ali, Getúlio? Que negócio do ar-condicionado Teoricamente era pra mudar na hora que apertasse no nave aqui, ó Mas aparece ali não ocupado Mexeram em tudo, cara Ficaram aqui Beleza Vamos solucionar isso daqui Aqui embaixo, aqui, ó Tá vendo esse botão aqui, ó? Hum Esse daqui que muda as funções, ó Hum Entendeu? Ah, entendi Daí, agora nós vamos configurar ele de novo Pra voltar as configurações normais ali Porque mudaram todas as configurações aí Minha mãe foi andar com o carro, levou o cachorro É aqui, ó Aqui no câmbio, ó Legal Marca de dente aqui Bom, depois de resolver tudo isso O lance agora é o seguinte Eu tenho que fazer algumas compras Eu tenho que comprar algumas coisas lá pra casa Ih, eu tô num mercado Aqui de Londrina Aqui do Brasil E agora chegou a hora da gente saber Se o mercado do Brasil é melhor ou não Do que o dos Estados Unidos Será que vai ser? Enquanto eu tava falando aqui Passou um louco da cabeça ali E pediu um salve Um salve E bom, o que a gente quer ver aqui? A gente quer ver se as coisas aqui no mercado do Brasil São mais baratas que nos Estados Unidos Se tem coisas igual tem no mercado dos Estados Unidos Eu acho que as coisas que vai ter Vai ser um pouco diferente Mas, vamos dar uma olhada Vamos ver o jeito que é A parte tensa de gravar aqui no Brasil É que não pode gravar dentro do mercado E eu vou fazer isso Clandestinamente Mas vou Não é que é crime É que o pessoal não gosta, sabe? Bom, vamos lá Vamos tentar No meio de tudo A gente precisa de um carrinho, né? Um carrinho pra ir fazer as compras Let's go Agora o B, ó Vai entrar a fila aqui dentro Meu Deus do céu O negócio aqui tá tenso Se alguém barrar nós Danos 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 Vamos acelerar Vamos entrar Meu Deus, estamos quase Foi Foi, moleque Entramos Entramos Ai, 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 ai Aqui nós entra Já vi que não tem aquele monte de coisa Igual tinha no Walmart, sabe? Aqui tem menos Mas o preço foi parecido Tipo Um fone de ouvido desse, ó 89 reais Que dá aí uns 30 dólares Entendeu? Esses fones aqui são bons Vamos ver um Sony Um Sony lá Tava Cento e poucos dólares Aqui tá 120 pila Tem outros ali, ó 129 130 Então nessa parte Eu acho que tá igual O negócio que dá diferença É televisão Sério Televisão dá muita diferença Eu tô olhando aqui E tipo É bizarro Tipo Olha o preço dessa televisão aqui De LED Não é nem 4K 2 mil reais praticamente 2 mil reais se você parcelar Uma dessa nos Estados Unidos Eu cheguei a encontrar por 200 dólares 4K 50 polegadas 200 dólares 299 dólares Uma coisa assim Se você converter Daria tipo Mil pila Muito mais barato Muito mesmo Bom Vamos continuar olhando aqui Vamos ver outras coisas Pra gente sentir a comparação Vamos lá Aqui vai ser um negócio Que a gente vai ver De muita coisa que a gente comprou Tipo isso O energético O Monster Aqui Tá 5,99 No mercado lá Era 1,50 1,50 dólares Tá mais ou menos A mesma coisa Se você converter E no posto de gasolina Era 3 dólares E no posto de gasolina Aqui é 9 dólares Então por exemplo Se você gosta de tomar um energético Já sairia o mesmo preço Outra coisa que eu vi aqui também Que eu lembro muito bem O preço foi a Pepsi Lembra que eu comprei bastante Pepsi Eu quase não tomei Coca-Cola Coca-Cola lá nos Estados Unidos Não sei porquê Eu achei a Coca-Cola de lá Ruim Sério Eu não gostei da Coca-Cola de lá Achei a Pepsi Muito mais gostosa Vamos ver quantos que tá a Pepsi Aqui no Brasil Uma garrafa de 2 litros Ó Tá 4,99 Eu tinha pago 2 dólares Na garrafa de Coca de 2 litros E no posto de gasolina Era 1,50 No mercado Era bem mais barato Do que no posto de gasolina Mas Era 1,50 Então se você converter Dá tipo Dá 4 reais por aí Que dá mais ou menos A mesma coisa Mas se você for ver a do posto de gasolina Já dá diferença Porque a do posto de gasolina Dava mais 6 reais Se você converter Mais de 6 pila Vamos ver a de 600 Deixa eu ver se tem a de 600 aqui Essa aqui ó Essa aqui era 2 dólares No posto de gasolina Vamos ver aqui no Brasil Ó A de 600 ó Tá 2,99 Que é essa aqui Que tá aqui Que agora é na Antártica e tal Mas é o mesmo preço dessa Então nessa parte A Pepsi lá nos Estados Unidos Tava bem mais cara Do que aqui Porque se eu tava pagando 2 dólares No posto de gasolina E aqui no mercado do Brasil É 2,99 reais Tava pagando o dobro Então nessa parte É mais cara Ó Uma coisa que eu vi lá Foi a caixinha de cerveja Tipo Eu não comprei cerveja lá Porque eu não sou muito fã de cerveja Sabe Mas eu reparei Que lá Uma caixinha de cerveja Era 24 dólares Daquela Bud Light Que é uma cerveja popular Nos Estados Unidos É tipo uma escola Uma brama da vida aqui E aqui Tá saindo aqui 3,50 2,79 A latinha Uma caixinha Vem 12 Então um fardinho Que é uma caixinha Daria 33 reais Aqui no Brasil Tendo que nos Estados Unidos Daria 24 dólares Se você fazer 24 Vezes 3,50 Que é o preço do dólar Hoje Vai dar 84 reais A caixinha de cerveja Então Se você é cachaceiro Você curte tomar uma breja Nos Estados Unidos Não é um lugar certo Aqui no Brasil Sai bem mais barato Acho que por isso Que no Brasil O povo é louco O povo bebe mesmo Entendeu Não tá nem aí pra nada Bora tomar cachaça Esse bagulho é assim Aqui no Brasil Por isso que o povo Curte uma cervejinha É bem barato Lá é muito caro Acho que até por isso O pessoal falou Que lá o pessoal Não bebe muito cerveja Bebe mais destilado Eu acho que a bebida Destilada lá Deve ser mais barato Mas eu não consegui ver Lembrando que eu tô No mercado Aqui da minha cidade Que é um mercado Bem barato Que os preços aqui São bons Então tipo Aqui não é caro As coisas Não é caro Vou levar umas pipoquinha hein galera Pipoquinha pra mim Pipoquinha Naturalzinha Aí vai dar 10 pilas Só essas pipocas 10 pilas Meu Deus do céu Outra coisa Que é bem barata Só que não é aqui no mercado É a gasolina Que eu notei Eu enchi o tanque Daquela Mercedes Que eu aluguei Com 30 dólares E aqui no Brasil Eu coloquei 100 reais De gasolina No meu carro Que vale a 30 dólares E mano Nem mexeu o ponteiro Lá nos Estados Unidos A questão de carro É muito mais barato Por isso que lá Tem tanto carro top Bom Depois disso Chegamos aqui em casa E chegou a hora Da gente tirar A grande dúvida Se minha compra Saiu mais barato Aqui no Brasil Ou sairia mais barato Lá nos Estados Unidos Vamos ver O que que eu vou fazer Eu vou entrar no site Do Walmart Que é o mesmo preço Das coisas que tem Na loja física E a gente vai comparar Lembrando que minha compra Deu 94 reais Vamos ver quantos Que sairia essa compra Nos Estados Unidos Vamos ver Ó Entrei aqui A Pepsi 2 litros Tá 1 dólar Vamos colocar ali Eu comprei 6 O iogurte A gente tá com problema Eu não tô encontrando O mesmo iogurte Mas ali ó Uma bandejinha ali Tá custando 2,84 Então vamos colocar aí Que é 3 dólares Cada um daquele Que eu comprei Que vai ser mais ou menos Esse preço Então eu comprei 3 O que vai dar 9 dólares Mais 6 dólares Das Pepsi O Bis Eu não tô achando Mas vamos colocar aí Que custa uns 2 dólares Vamos colocar 2 dólares No Bis Que é mais ou menos Isso que vale lá Uns 2 dólares Ó O Energético Monster No Mercado Tá saindo aqui ó 1,88 Daí tem os outros ali Que é 6 dólares E tal Mas o que eu comprei É esse aqui De 1,38 Então vamos colocar ali Eu comprei 4 Né Comprei 4 Ah Aqui ó Aqui ó Pacote com 4 Sai 6,25 dólares Beleza Vamos lá E pra finalizar A pipoca Olha o que eu falei Aqui no Brasil Pipoca Parece que vale ouro Mano Parece que vale ouro Porque lá nos Estados Unidos É 4,98 dólares Uma caixa que vem 24 Saquinhos de pipoca Vem muita pipoca Aí tem outras pipocas aqui Que é mais carinha né Que não é o mesmo preço Que nem essa aqui ó 3,68 Vem 6 Aquela ali ó É 5 dólares Vem 12 Mas beleza Vamos colocar aí Que eu pagaria 3,68 Nas 4 Que eu comprei Vamos colocar 3 dólares então E aí a gente fecha Bom Tudo aquilo ali Deu 26 dólares Se a gente converter Pro dólar que tá hoje 3,50 Daria em 91 reais E aqui no Brasil Deu 94 Mas eu acho que nos Estados Unidos Ia sair um pouco mais barato ainda Se a gente convertesse Por causa do negócio da pipoca Eu acho que a pipoca aqui É muito mais cara do que lá Tipo A pipoca que eu comprei Tá É uma pipoca boa Mas sai mais ou menos 1 dólar cada saquinho Isso é um pouco caro né E bom Conclusão de hoje Foi essa Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Que vocês tenham curtido aí A comparação Mercado brasileiro Mercado americano Beleza? Lembrando Pra quem não tem Essa camiseta aqui Você vai no primeiro link Da descrição E garante a sua Que eu tô enviando Pra todo lugar Do Brasil Beleza? Bom Vamos nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui